Você pode ter vantagem no primeiro round, você acha que pode ter vantagem no primeiro round? Você acha que pode ter vantagem no primeiro round, porque o Franky às vezes começa lentamente? Ele começa muito bem na luta, você pode ter vantagem. Muito bom em português! Obrigada! Sim, ele começa lentamente, isso é uma boa vantagem para mim, mas se não acontecer no primeiro round, eu estou pronto para fazer os três rounds, e eu vou fazer o meu melhor para ele. Os armas mais perigosas dele, quais são as armas mais perigosas que ele tem? Você acha que ele é mais perigoso do que ele tem para oferecer perigo? Ele é um bom lutador de US e um bom lutador de boxe, então acho que a gente tem que ficar um pouco preocupado na parte de US e dele de boxe. Ele é uma luta mais importante na sua carreira, é o mais importante na sua carreira? É o mais importante na minha carreira, por isso que eu treinei muito duro para ela, como nunca treinei, e o quanto eu estou focado para essa luta, só meus professores sabem o quanto eu estou focado, o quanto eu quero, o quanto eu estou com vontade, o quanto eu estou com vontade e o quanto eu estou com certeza de vitória para essa luta. Essa é a luta mais importante na minha vida, eu treinei muito duro para essa luta, todos sabem que isso é o terceiro minicamp, e esse é o melhor luta da minha vida, e eu vou fazer o meu melhor para fazer com essa luta. Como é que foi o drop-in para você no Featherweight? Você está lá por algumas lutas agora, como se sente de estar nessa classe de peso? Você desceu para a categoria de baixo, você conseguiu bater o peso, e como é que você está se sentindo para cortar o peso para essa luta? Eu estou super bem para cortar o peso, todo mundo se preocupa por causa da minha última luta, minha última luta foi algumas eleições que aconteceram, não consegui bater o peso, mas talvez eu vou bater o peso, vou subir lá em cima, vou bater o peso certinho e vou fazer uma grande luta. Isso para mim não é um problema, eu posso segurar o peso facilmente, a última vez eu não, porque eu perdi o meu dedo, eu tive uma doença, e eu tive um problema de cortar o peso na máquina, na sauna, mas essa vez eu estou seguro, eu tenho apenas 3 lindos e vou fazer isso. Nessa experiência de luta da luta, como foi isso para você? Você já foi parte de algo tão grande antes, e como se sente? Foi assim que você tem uma grande experiência, mostrou grandes técnicas nas outras lutas, e como é que você sente, o que você tem em mente. Estou muito feliz com essa luta, é igual eu falei, eu tenho grandes lutas, grandes lutadores, nunca peguei ninguém fácil, estou muito feliz com essa luta e vou dar o meu melhor lá em cima, vou dar o meu melhor lá em cima para conseguir essa vitória. Estou muito feliz com essa luta, eu treino muito para isso, e vou mostrar muitas técnicas, muitas estamina, e estou preocupado para lutar, 100%. Eu quero lutar, há muito tempo eu não lutar, e vou fazer o meu melhor. Você vai estar no evento co-main, como é que é isso para você? Como é que é essa experiência de estar no evento co-main? Como é para você estar no evento co-main? Essa experiência é para você. É a segunda vez que estou no co-main, mas a primeira vez não foi num show tão grande, estou muito feliz com a oportunidade que a UFC me deu, e eu não vou despediçar ela. É a segunda vez que estou no evento co-main, e a UFC me deu essa oportunidade, e eu prometo que vou fazer o meu melhor, e estou feliz, e eu vou ganhar. Qual foi a sua primeira reação, e talvez você que lhe disse quando a UFC disse o Franky Edgar, qual foi a sua primeira reação? Foi feliz, foi preocupado, talvez eu não estou pronto ainda, qual foi a primeira coisa que passou a sua mente? Qual foi a sua primeira reação quando você escutou que você lutou com o Franky Edgar? Você ficou feliz, você ficou meio assim, apreensivo, preocupado? Fiquei muito feliz porque foi uma coisa que eu estava pedindo desde a minha última rua, da minha derrota, porque eu estava um dos tops da categoria, um cara duro. E quando eu fiquei sabendo que era ele, eu fiquei muito feliz, e falei, essa é a oportunidade da minha vida. Então, eu me sinto muito feliz porque eu perdia a última luta, e eu pedi para a UFC me dar um top 5, e eu posso mostrar um melhor trabalho, e voltar para os top 5, e eles me dão. E eu estou muito feliz, muito emocionante, treinando muito por isso. O Franky Edgar, obviamente, é um campeonato muito popular, mas ele estava trabalhando, e ele teve um grupo de fãs cheirando por ele aqui nos Estados Unidos, aqui em Vegas. Como isso faz ele sentir? E ele sente que sua base está crescendo um pouco? O Franky Edgar é muito popular aqui, mas ele viu que você tem bastante fãs, você está aqui em Las Vegas, você é do Brasil. E como você se sente com isso? O que está aparecendo essa popularidade na sua carreira? Eu estou muito feliz. A maioria das minhas lutas, quando eu lutei no Brasil, principalmente no Brasil, eu lutei com os fãs, ao contrário, torcendo com o meu adversário. Dessa vez, não vai mudar muita coisa. Tem muita gente que gosta de mim, eu estou fazendo o meu trabalho certo, fico muito feliz com isso. Eu estou muito feliz, tenho muitos fãs. Às vezes, no Brasil, os fãs preferem outro fãs que eu, e eu sinto bem, e eu mostro que os fãs que eu sou melhor do que o outro. E nos Estados Unidos, muitas pessoas gostam de mim, eu estou muito feliz, e eu dou para os meus fãs um bom fãs. O Franky é muito bem conhecido por sua pedigree wrestling. O que você acha disso e sua experiência com esse departamento e o jogo? Ele falou assim que o Franky tem um bom recorde de wrestling, muita experiência. Como você se sente nessa parte dessa luta dele no wrestling? Eu tenho mais lutas do que ele, ele teve as melhores oportunidades, ele é um pouco mais experiente do que eu. Mas eu vou fazer o meu trabalho certo, treinei duro para essa luta. Eu estou com a minha estratégia traçada, eu não vou sair nem um pouco da linha do treino, do foco do nosso treinamento. E vai dar certo, eu tenho certeza que eu vou sair com a vitória. Eu tenho mais lutas do que ele, eu tenho muita experiência com ele, e eu fiz o meu plano de jogo, e eu nunca vou mudar. Eu vou fazer isso, eu treino duro para essa luta, eu sei o que ele vai fazer, e eu vou romper o seu jogo. Os últimos 7 lutas do Franky foram para um título, você acha que ele está desestimando o Charles como oponente? E você acha que isso faz essa luta maior para o Charles do que o Franky? Ele falou assim que ele já lutou as últimas duas vezes para defender os cinturões do Taro, e o que você estima dessa luta? Para que possa ser bom para você poder disputar o cinturão para essa luta, ou caso ele vai ganhar e vai disputar o cinturão? É, eu vou lutar com um cara que é muito duro, mas eu vou fazer meu trabalho, eu vou sair com a vitória e a gente fica na mão do UFC. Dependente se eu vou ganhar ou ele vai ganhar, a gente fica na mão do UFC. Se eu ganhar e eu for lutar pelo cinturão, eu vou ficar muito feliz. Se não, eu ficar esperando o meu momento. O Franky é um lutador muito duro, um cara difícil, um cara difícil, mas isso é o que o UFC decide. Se eu lutar com ele, o UFC decide se eu estou pronto para lutar pelo título, eu vou fazer isso. Ou se eu perder, o UFC decide se o Franky vai fazer o cinturão de novo ou não. Mas eu estou muito feliz com isso, e eu vou fazer o meu melhor para lutar com ele. Obrigado. Obrigado, gente.